Salve família, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Letícia e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Mas, antes, roda a vinheta. Já se inscreve no canal, ativa o sinalzinho da notificação pra você não perder nada do que a gente posta por aqui. E o mais importante, né? Deixa bastante like nesse vídeo, porque ajuda muito a gente a postar mais vídeos no canal, né? Sei que a gente tá sumidinho, mas vamos voltar com tudo. O vídeo de hoje vai ser meuzinho do amor. Mano, é um vídeo que eu queria gravar faz tempo. Não vou ficar mostrando muito aqui, porque senão o vídeo não monetiza. Então, gente, vai ser basicamente uma trollagem. Não uma trollagem em si, né? Porque eu vou falar pro Vivaldo que eu vou estar gravando um vlog. Seguindo despreocupado, porque ele não está escutando nada. Estou aqui no quarto com a porta fechada e é o corredor. Então, basicamente, ele não escuta nada. Bom, ele tava reclamando de dor de cabeça ontem, né? E muitos sabem que ele tem sinusite. Ainda mais ele que dirige, é friagem, é vento, é muito ruim. Então, dá sinusite mesmo, né? E aí, ele reclamou, falou que era a farmácia mais próxima. E eu achando, né? Eu boba. Achei que tinha o remédio aqui em casa, ó. Pra vocês verem. Aqui é a cartela do remédio. Ó. É esse daqui. E ele não tem, ó. Não tem nenhum. Tá vazia. Vazia a cartela. E até esse tempo eu vou jogar fora, né? Mas aí, eu vou falar assim pra ele. Mano, eu tava bolando muito, 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 muito mesmo esse vídeo. Porque eu vou chegar, vou até sentar pra explicar pra vocês. Eu vou chegar e falar assim pra ele que, como ele tava com dor de cabeça ontem, eu fui na farmácia comprar pra ele. E o farmacêutico me indicou esse remédio aqui, que ele é mais natural. E o efeito é rápido. O efeito é rápido. Tá? Vou mostrar só a pontinha pra vocês. Cadê? Cadê? Ai, gente. Tô muito feliz. Pra não dar muito na cara, não sei se ele é desconfiado. Eu não sei o que vai acontecer nessa trollagem, né? Nesse vídeo. Eu vou falar pra ele que eu tô gravando um vlog, porque a gente é esperta, né? Então é isso. Vamos ver o que vai dar. Eu só quero ver mesmo se isso funciona, né? Por isso eu comprei em masculino. E vou tomar um pouquinho, né? Vou tomar um pouquinho, vou tomar um pouquinho. E é isso. Vamos lá pra sala pra começar. Amor! Tá fazendo o que? Eu fui lá ver o remédio de ontem e a cartela tá vazia. O de dor de cabeça tá vazia. Eu tô gravando um vlog. Dá um salve. E aí, rapaziada, mano, na minha cara, tô de uma cara de doente, mas não tô gente na família. Eu tô com enxaqueca, tá ligado? Na dor de cabeça. Eu tô julgando aqui ainda. E aí, como você sabe, tá suave? Tá bem? E aí, eu comprei esse remédio pra você, que o farmacêutico falou assim, que o efeito dele é rápido. É tira e queda. Você tomou, você já ficou ótimo. É pra enxaqueca, né? É pra enxaqueca. Você tomou, você já ficou ótimo. É tira e queda. Então, segura aí. O que você acha? Vai não dar sono, né? Porque na 100km é só a mãe. Então, não vai dar sono. Ai, já tá morrendo de sono, doidinha. Eu vou... Eu vou... Colocar a câmera aqui em cima, porque a gente vai também jogar, mostrar nossa noite, né? Nossa rotina. Tá bom? É um vlog realizou mesmo. Tá bom? Então, fique até o final. Ó, agora a gente vai acompanhar o Vago jogando, viu, Rene? É, rapaziada, quem me acompanha, o que tem PC pra jogar online da hora. Ah, é? Pra jogar online. Fica o dia todo aqui jogando. E é o pior. Ah, tá assim. É, lógico que é. Gente, hoje eu quis... Hoje eu quis dirigir o carro e não deixou. Ficou bravo comigo. Caramba, já bateu o carro aqui, mano. Não vou nem contar isso aí, senão vai encher no saco. Quis tirar o carro só da Vaga, só. Só eu tirar é pra ir pra frente, nada a ver. Ele ficou bravo comigo, ele não deixou eu dirigir. Ele tem que ajustar os bancos, senão, nossa, nada a ver. Mas o dia foi corrido, hein, mano? Foi. Foi corrido, só foi no médico, né? Foi no médico, gente. É, como eu disse lá no Instagram. Por isso que eu falo pra vocês seguirem a gente mesmo no Instagram. Esse dente aqui, ele era um canal. E o canal, ele fica, fica sensível mesmo, né? Aí, ele inchou, inchou tudo. Ele inchou aqui e tá doendo, tá inflamado. Porque quebrou, daí a raiz rachou o dente. Mano, é... Pra não falar outra coisa. Mas agora a gente tá... Tá falando demais, eu não tomo remédio. O que remédio? Remédio. O que remédio é isso que eu nunca vi? Amor, é o remédio natural. O que remédio natural? É o remédio natural, só toma. Só toma. Você sabe que tudo que eu te dou é legal, é natural, é de boa. Não tem vírus colaterais. Não tem sono, não tem nada desse tipo. Mas, mas eu nunca vi esse remédio. Porque ele veio de outro país, entendeu? Ele veio de outro país. O farmacêutico falou assim, que ele é o remédio composto... Mas é pra enxaqueca, né? É pra enxaqueca. É o estimulante natural. Não, cara, esse remédio aí. E quanto você pagou esse remédio aí? Eu tô pagando, cara, hein? Paguei 30 reais. O que remédio que é isso aí? Você compra um negócio, você não lê não? Você botou um negócio que eu não sei o que é isso? Ele disse pra mim, ele leu, ele disse, ele falou o composto, falou como que era, se tudo certinho. Pega uma fada pra mim. Hein? Mas você quer, mas quer isso aí? Você vai tomar sim, pega uma fada pra mim. Mas quem vai esquecer isso aí? Caramba, eu já disse pra gente aqui, cara. É igual aquele lá, sabe, que a gente ganhou aquela vez? Eu não quis nem... Aquele lá que tem umas bolinhas pretas, que é tipo um cravinho, é do mesmo país. Aquele que a gente ganhou da nossa amiga, aquele lá que era umas bolinhas pretas pra enxaqueca? Que veio lá do outro país, lá? Não é longo, amor, traz a faca. Mano, é foda, mulher. Vou colocar aqui pra não sujar o sofá. Mano, nunca vi esse remédio, nunca tomei. É mel, ó. Tira. Mel. Mas o meu é pra garganta, cara, aí. Um pedido de garganta. Esse daqui é um diferente. Ele vai, ele vem daqui e vai passar pelas narinas e aí ele desentoca o seu nariz e passa aqui pra cabeça. Eita. Como isso, cara? Se eu botou uma, não vai ter seca aí. É o efeito. É o efeito. Vai, ele faz o efeito imediato daqui, ó, pra cá. Tem que tomar quantas doses? Bom, se nem eu não sei. Toma aí. Tem que tomar quantas doses aí? Toma! Eu acho que eu vou tomar um negócio assim, tipo, né? É, a gente tá fazendo um vlog real com as pessoas. Vai, toma. Quer que eu tomo também? Sim, mas nunca vi esse remédio pra mim. Tá, não precisa ficar lendo, eu já li. Vai, menino! Vai, chupa! Gostou? É, é mel, velho. Vai, abre a boca! E por que você tá me chupando? Você não tá com o de cabeça, já? Mas eu queria ver qualquer gosto. Minha, mas... Nossa, que delícia! Sabe aqueles remédios caseiros que a sua mãe faz? Não parece? Então não pode te dar sono, né, mano? É. Pode te dar sono. Olha essa ideia. Tomei um remédio que eu nem conheço, rapaz. Tá vendo isso? Acho que você é mágoa, né? Agora, tem que esperar. Mano, vocês tão escutando isso aí? Cês tão enforcando o galo? Mano, eu tomei um remédio que eu nem sei qual que é. Mas tomara que melhore, né, não? A gente enxaqueca, pra você ver como que... Eu cuido muito bem de vocês. Rapaziada, cês aí, mano, dá uma dica pra nós postar uns vídeos aí, mano. É, mano, tá difícil, velho. A gente tava desanimado, né, uns tempos desses. Claro, mano. Mas aí agora a gente voltou. Tem um monte de filhote de mosca. Tem um monte de filhote de mosca. Então, pra anagramar seu vlog, não. Deu 40 minutos, né? E ele tá reclamando de calor. Na verdade, já nos primeiros 5 minutos, ele já reclamou, já. Eu acho que, como eu tomei pouquinho, eu acho que o meu não tem tanto efeito quanto o dele. Mas eu tô assustada. Vamos ver lá, lá na sala, como é que tá as coisas. Ai, tô passada, tô passada. Dá pauzinho. O que você tá sentindo? Como é que eu tô com calor, sabe? E a minha mão tá suando. Muito calor, cara. Muito calor. O que foi, cara? Tá me apontando aí, tio? Mas eu quero ver como você tá se sentindo. A vez que a minha mão tá suando, cara. O que foi? Eu nem sei o que você fez. Eu disse que esse efeito era efeito imediato. Efeito imediato. Tive que... Caraca! Você é louca, né? Olha a minha barriga, rapaziada. Você é muito forte, então. Tô gostoszão. Peludão. Não, você gostoszão. Tô com maior... Mano, tô com maior tesão. Tem até uma coberta. Calma aí, tem até uma coberta aqui, mano. Coberta, aquele bumbigo tem coberta. Tá louca? Ó. Olha, você é com maior tesão, mano. Você é louca aí. Molca a luna é um negócio de feio aí, sabe? Obrigado. Negócio bom, fica da... Mas é o que? É o que? É remédio mesmo? É, mas deixa aqui. Então vai dar um efeito imediato. Efeito imediato. É louca, cara. Já tô conto. Quase suando frio aqui, parece. Molca a luna, cara. Eu tô pra fazer um fiote. Quer fazer um fiote? Quer fazer um fiote, não? Quer? Um fiote. Um fião. Fazer um fiote, carinha. Ah, é, parceiro que você está fazendo o vlog. A gente vai fazer um firo aqui. E vocês vão acompanhar a gente. Você é louca, né? Vai mostrar aí ao vivo. Vai mostrar o que alguém vai fazer. Deixa eu te deixar a panela. Ah, que calor. Você é louca, rapaziada. Ó, tê, velho. Mano, tudo não é certo, cara. Tô sim, um negócio mola, sabe? Queimando, um bagulho. Um negócio quente, um calor, sabe, parceiro? Você até vai suvar, tu tá suando, cara. Ai, que nojo. Você deve tá perdendo. Um negócio bom, mano, tá ligado? Um negócio que você fica da hora, sensação. Tranquilo. Quer parar de gravar, não? A noite lá no quarto, cara. Tô com louco. É, cara. Tô inspiradão. Vai louco. Vai louco, cara. Vamos tomar um banho, tá? Que banho. Ai, que bom, logo lá no banheiro. A gente já tomou banho. Eu quero tomar outro com você, mano. Hoje, Vand, você tá louco? Sério, tá aí? Eu te colocasse lá na parede lá no box. Nossa, eu tá pronto. Que delícia. Vamos tomar banho, Vand? Então vamos. Ai, ai. Não, mas esse cheiro, mano. Que difícil, que difícil, mano, incrível. Tá com mó, mano, mó queimação, sabe? Uma queimação, sei lá, mano. Você quer dar, né? Não, faz isso. Fazer um certo, tudo bem, ó. Botezão, né, mano? Eu senti um negócio, uma secessão mó boa, mano. Eu nunca senti esse negócio, cara. Tá com mó dor de cabeça. Tem que passar a sua enxaqueca, cara. Isso é? Tá zero aqui, mano. Tá. Pega. Vai, você vai tomar banho? Só os montão, vou tirar a mão. Vai, Tio. Tá tirando a roupa aí, por quê? Vou tomar banho, Tio. Faz uma aí, cara. Vai, vou tomar banho, Tio. Tá se lindo, vai, cara. Tá se desvindo aí, cara. Tá tomando banho, Tio. E aí, rapaziada, eu acho que a Letícia fez alguma coisa comigo aí. E aí, o que que você fez comigo, cara? Tô com mó calor, né? Eu gosto disso. O que que foi? Tá, quer saber? O que que é isso aí, Letícia? Melzinho do amor. O que que melzinho do amor é esse, cara aí? Aquele que é todo mundo tomando? Todo mundo tomando. Você me deu um negócio que eu nem sei o que é, tá louca? Ele estimula seu líbido. É, então por isso que eu tô com esse calor, o calor aqui, né? Ele faz você se apaixonar. E você tava fazendo por quê? Você tava gravando, pessoal, ver isso aí? Eu tava. Não, pode apagar, cara. Por que que tá saindo agora? Sai, sai, não, para. E esse negócio? Sai, Lila, Tio. Vai, então, você vê essa câmera aí, então, Panath. Vamos tomar um banho, vamos. Vamos tomar um banho, vai. Gente, agora a gente vai tomar um banho, velho. Não, não vai gravar isso, não. Calma, calma. Calma. Agora a gente vai tomar um banho, fala aí. É, vamos tomar um banho, tá ligado? Bota a cabeça dali pra isso aqui num box aqui agora. O motbox vai vir aqui, ó. Qua? Olha o motbox aí. Bota a cabeça dali pra ele num box. Tá, Tio? Agora a gente vai tomar um banho, gente. Dá isso aí, toma um banho. Ai, mano, não vejo a hora de tomar um banho. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu adorei. Dá resultado mesmo? Ai, família, eu não sabia o que era, mano. É falar pra vocês. Eu tô com, mano, aqui, tipo. Mano. Dá resultado, vocês estão nem conseguindo falar, mano. É proibido mostrar a parte de baixo, mas tá com o vídeo. Mano, o melhor vídeo do canal, mano. Dá resultado. Deu bastante like. Gente, pra vocês terem noção. A minha superbeceira. A minha superbeceira. Ele foi tomar banho mesmo, mano. Viva, tudo bem? Tá bom, mano. Vai tomar tudo. Vou, peraí. Ele foi tomar banho mesmo. Adorei. O próximo mel vai ser o que eu vou tomar. Tá bom, mano.